Ana! Ana, tu tá sumido da minha vida! Vocês estão impecáveis! Ale, você já está acostumada com várias vitórias, mas algum dia você imaginou que estaria com o maior podcaster do Brasil? Ah, para, Ana! Não vale! Na verdade, gente, se você soubesse o tanto que tá ensaiado isso pra acontecer... Gente, eu já... Eu já quase fui ameaçada com uma faca, tá? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já consegui... Fernanda Montenegro, pra vir aqui. Silvio Santos, eu já consegui, que é impossível, mas eu não consegui a Alessandra. A gente... Tinha uma época que eu falava assim, gente, é pessoal, não é possível. Eu convido a Alessandra desde quando eu tenho canal. Eu tenho canal há nove anos. Aí ela resolveu participar na pandemia, que foi aquele Vida de Show. Mas porque eu ameacei também, eu falei assim, Lê... Qual sua desculpa? Eu tô contando a história que é sua, né? Porque eu sei também que você tinha um certo receio de talvez eu fazer perguntas indecentes, ou não? Não, assim, eu tenho receio do hate, gente. Isso é muito complicado pra mim. É uma questão que eu não tenho vergonha de falar, mas o hate, pra mim, é complicado de lidar. Graças a Deus eu não tô também no spot pra não sofrer hate. Mas também se sofrer, eu vou ficar emburrada no começo, mas... Mas o hate, Paula, ele vem conversando com a minha psicóloga. Gente, faça uma análise na vida, tá? É um dos melhores conselhos... Por favor, pra gente não precisar fazer. É, um dos melhores conselhos que eu posso dar. Ela disse que as pessoas que sofrem com o hate, até com o anônimo, que acho que é o pior, porque se a pessoa falar na tua cara, você ainda fala, tá, mas e o anônimo? Você fica na tua cabeça, mas por quê? O por quê? O por quê? E eu descobri que isso vem de rejeição lá atrás. Porque você quer ser aceito, você quer estar incluso em determinado ambiente, em determinada turma, em determinado lugar. Então, quando uma pessoa dá um hate em você, você fala, mas por quê? É triste sofrer pra uma pessoa que você não sabe que comentou, mas eu estou trabalhando nisso e já estou bem melhor. Só pra concluir isso que você tá falando sobre hater, eu... A primeira vez que eu sofri hate no canal foi por causa da Paula Velasca, que tá assistindo a gente. Beijo, Paula. Ela já mandou aqui uma perguntinha também. É... Eu fiz um vídeo aí, a Paula... Imagina, você pergunta pra ela sobre abacaxi, ela vai lá na China, mas não fala da porra do abacaxi. Aí, eu querendo adiantar, eu brincava, eu pegava as coisas da mão dela, a gente tava fazendo comidinha. Uma menina foi lá e falou. Falou assim, ah, essa apresentadora fica fazendo a sensual. É, ui! Nem era. Não era um hate, mas aí eu fiquei pensando assim, por quê? Com o passar do tempo, eu entendi que não é sobre mim, é sobre as frustrações da pessoa. Pessoais, exato. E elas jogam em mim, porque eu tô aberta ali. Às vezes eu tô fazendo live e alguém fala assim, ai, que... Eu sei sua história, tem gente que acha que eu me prostituía, tem gente que acha que eu era cafetina. Já falaram de tudo. E como eu sei que não é meu, não me pertence. Você me conhece. Quantos anos? Se pôr no ponto aqui... Dez? Não, vinte? Imagina, você tinha quantos anos quando você começou? Vinte e três. Vinte e cinco anos, Paula. Aí, vinte e cinco anos. É que eu te conheço antes de você me conhecer, porque eu já assistia. Nossa. Né? Então, quem me conhece há muito tempo sabe que eu nunca me prostituí. Nesse ano, se eu estivesse na ativa mesmo, fazendo show, eu estaria completando vinte e cinco anos. Nossa. Então, aí todo mundo sabe que eu não me prostituía, que eu não era cafetina, que eu não era nada disso. Então, quando criam coisas sobre mim, eu falo assim, gente, não é sobre mim. Então, essa pessoa é que cuide disso, entende? Então, eu acho que você tem que levar isso pra sua vida também. Sim, claro. A Atena que você construiu é uma personalidade que foi incrível, que foi gigante, foi muito maior do que muitas. Não que isso vogue, né? Que isso é independente. Tinha um show artístico fora da realidade, coisa que ninguém nunca tinha visto, a gente tava acostumado com o estilo, de repente você surgiu. Então, se alguém solta haters sobre isso, é porque a pessoa não tem personalidade, não é sobre você, é sobre ela. É porque eu já recebo hate, gente, desde o Fotolog, há muito tempo. Mas assim, eu esquentava mais, eu esquentava mais. Depois eu passei a ligar menos. A frustração dos outros. Gente, tem gente que fala assim, ai querido, eu tenho uma bolsa, você não tem... Olha, como é miúdo isso. Tipo assim, né? Fica, né? Ai, acabei de fazer uma vástica, você não tá vendo? Tô vendo. E no mundo da saúde... E isso conta pra você? Você quer o biscoito? É, toma. Que bom que você tem uma Gucci de verdade. Legal! Mas quando você chegar na nossa cidade, você vai descobrir que a saúde é o que mais importa. Você já contou que você perdeu pessoas que você ama muito por conta da saúde. Você trocaria a sua bolsa Gucci original pelas pessoas de volta? De jeito algum. Então, você quer as pessoas. Com certeza. Então as pessoas se apegam... Então eu já cheguei à conclusão. A matéria, né? É, a matéria. A matéria e o status. Porque até o status, pessoal, é efêmero, ele passa. Porque é um ciclo, gente. Amanhã vai ter uma pessoa mais jovem, depois vai ter outra. Quantas pessoas a gente conheceu poderosas da nossa época que virou pó. Literalmente. Literalmente. Ou que tá no anonimato, que não é ninguém. Exatamente. As pessoas se apegam numa coisa que é material que... Gente, iPhone 19, não sei o quê. Isso vai passar. Você entende? Então é isso. Então não se apega, hater. Não que não é sobre você, é sobre as pessoas. Mas não tem, não. Todo mundo te ama. Vem falando. Tchau. 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 Tchau.